Eita, eu acho que eu vou morrer rapidinho, né, se eu tô falando com o Caiminha, mas como é que tá? Nossa! Ah, aqui tá batendo, pô. Nossa! User left your channel. Deixa eu ver. Deixa eu ver. . 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 E aí